Pra no final de semana, eu te dar perdidos, conta de me chamar Mas o idiota aqui, nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir, levou um pedaço do meu coração Fica sem você, minha figurinha Que completa o álbum da minha vida, é ganhar loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o álbum da minha vida, é ganhar loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o álbum da minha vida, é ganhar loteria Fica sem você, minha figurinha Fica sem você, minha figura